Eu sei que existem torcedores que gostam bastante desse nome, hoje dá pra dizer que essa lista até aumentou, e eu sei que existem torcedores que ainda tem muitas dúvidas sobre esse nome, mas eu acho que essa lista, ela vem diminuindo. Hoje, questionar Vitor Bueno como o principal articulador de jogadas do Atlético não faz muito sentido, você pode ser fã do Terence, eu sou fã do Terence, mas pra mim fica muito claro que existe uma diferença em relação ao que o Vitor Bueno entrega e ao que o Terence entrega, e hoje é uma concorrência direta. Terence ficou pra trás pela falta de competitividade? Sim. Mas também, por muito tempo, foi escalado numa posição que não o favorecia. Vitor Bueno já não teve esse problema, sempre foi um jogador que atuava mais na faixa que era mais confortável pra ele, na faixa central. Não tô falando que isso justifica as mais atuações do Terence, nem que justifica as boas atuações do Vitor Bueno, mas eu acho que é um ponto de dois jogadores que já formaram uma dupla, e se a gente pegar a temporada do Atlético como um todo, já foram uma boa notícia da temporada do Atlético. No campeonato paranaense, você tinha Vitor Bueno baixando pra jogar mais com os volantes, você tinha Terence avançando pra jogar mais próximos dos atacantes, e o meio-campo do Atlético tinha dois articuladores de características diferentes, mas que se somavam. Só que, convenhamos, nem Terence nem Vitor Bueno tem jogo sem bola pra gente pensar nesses caras jogando juntos nas principais competições. No mundo ideal, pode até existir essa parceria, tudo bem, mas no mundo real, onde você precisa competir o tempo inteiro, onde você precisa jogar sem bola, onde você precisa correr atrás do marcador, não dá pra você pensar no Uruguaio e no Vitor Bueno. Então você começa a ter que comparar os dois. E comparando os dois hoje, infelizmente o Terence não chega próximo do que o Vitor Bueno tá entregando. Eu acho que, de maneira geral, o Terence em algum momento já se mostrou até melhor do que o Vitor Bueno. Mas, esse momento não é o momento atual. E é o que a gente sempre conversa. O campo precisa falar. E o campo tá dizendo que hoje o Vitor Bueno é titular absoluto do Atlético e o Terence é reserva absoluta do Atlético. Ah, Thiago, mas não dá pra jogar os dois? Sei, mano. Hoje eu tô mais pro não do que pro sim. O Vitor Bueno vem sendo um dos principais articuladores do Campeonato Brasileiro em questão de números. A gente sabe que o Vitor Bueno vem tendo ótimos números na construção de jogadas. É o líder em passes decisivos do time do Atlético. É o líder em assistências do time do Atlético. Então, assim, esse cara, ele só tá colhendo o que ele tá plantando. E, assim, o Vitor Bueno vem pro Atlético pra isso, tá? O Vitor Bueno, ele não vem pro Atlético pra ser mais um clube na carreira dele. Desde que o Vitor Bueno chegou, pra mim tava muito claro que ele queria correr atrás do tempo perdido no São Paulo. E, desde que ele chegou, eu acho que ele foi super útil. Ele chega com uma concorrência ainda maior. Porque acho que a gente precisa lembrar que a gente tinha o Marlos na temporada passada. E, cara, o Vitor, em alguns momentos de maneira mais considerável, em outros momentos de maneira mais discreta, ele sempre foi um jogador muito útil, tentava se desdobrar na marcação, apesar de não ser o seu forte. Tentava construir, tentava fazer o time chegar ao gol. Era um cara que, eu acho que ele melhorou o jogo dele por atuar em mais zonas, sabe? Vitor Bueno no Santos era muito mais parecido com o Terence do que com o próprio Vitor Bueno atual. Era um cara que chegava pra finalizar, um cara que entrava bastante na área, um cara que pisava na área pra fazer o gol. E agora, como eu falei, é um cara que baixa, pega essa bola no pé dos volantes e tem capacidade de ver o jogo de frente. Então, assim, até pensando na estratégia do Atlético, nessa formação de três zagueiros, até pensando nas novas intenções do Atlético com o Wesley Carvalho, o Vitor Bueno passa a fazer mais sentido porque ele é um jogador que mantém a bola no pé do Atlético, que faz o jogo do Atlético fluir, que faz o famoso balanço ofensivo, gira pra um lado, gira pro outro. Ter capacidade boa de se conectar, como, por exemplo, foi no gol contra o São Paulo, onde ele tabela com o Madson, aparece no último terço pra fazer assistência, mas estava construindo a jogada desde o primeiro terço. Então, assim, é um Vitor Bueno influente, o jogo passa muito pelo Vitor Bueno, é um Vitor Bueno eficiente, tanto que tem esses números de destaque, e é um Vitor Bueno titular, titular. Essas duas características hoje fazem o Vitor Bueno ser titular do Atlético. E a gente precisa deixar claro um negócio pra vocês. Amanhã, jogo de Libertadores, jogo importante, jogo que provavelmente a gente vai enfrentar um bloco baixo, Vitor Bueno vai ser fundamental pro Atlético pra gente marcar gols. E eu trago essa postinha aqui, essa odd na KTO, lembrando que o QR Code da KTO está na tela, só você apontar a câmera do seu celular que você vai direto ao site da KTO, essa postinha pra mim é bem interessante. Qual equipe vai marcar? Eu acho que só o Atlético marca contra o Alianza, tá? Acho que o Alianza não marca gols, e acho que o Atlético marca gols. Então fica aí minha dica, odd de 1,90. Acho que é uma odd que tem muito valor pra gente deixar bastante em foco mesmo, porque acho que faz bastante sentido. E voltando a falar sobre o Vitor Bueno, eu acho que vai muito da estrutura desse novo time, né? Porque qual a estrutura desse novo time? É três zagueiros, dois volantes, uma linha de quatro, e esse centroavante, que é o Vitor Roque. Esse time, ele joga com dois caras mais construtores nessa linha de quatro, que é Christian e Vitor Bueno. O Christian variando entre o lado e o centro do campo. O Vitor Bueno mais no centro do campo com o Kelvin do lado dele. Então, assim, você sempre vai ter, numa zona parecida de campo, jogadores que pensam bastante o jogo. O Fernandinho também vai se aproximar a todo momento. Então, também deixa algo confortável que não seja só o Vitor Bueno querendo ficar com a bola. Que não seja só o Vitor Bueno incentivado a ficar com a bola. Esse meio-campo do Atlético, esses últimos setores do Atlético, agora também tem jogadores mais propícios a isso. E pra esse cara ser o cara da aceleração, ser o cara pra botar o Kelvin pra correr, o Kelvin, em muitos momentos, vai passar nesse corrido procurando essa tabela com o Vitor Bueno, procurando essa interação com o Vitor Bueno. Da mesma forma que o Canob vai passar, procurando a interação com o Cristian. Então, eu acho que nesse último terço, a gente precisa saber quem pensa e quem corre. Basicamente isso. E até pensando também, num Vitor Bueno que... A gente falou que o Teranze é mais um meia de pisar na área, mais um meia de finalização. Mas o Vitor Bueno, ele também tem essa característica. Além de ser esse articulador, é um cara que se sente muito confortável pra pisar na área, como foi no Juco de São Paulo, onde ele pisa na área pra dar assistência, mete uma bola na trave. Contra o Corinthians, mais uma bola na trave do Vitor Bueno pisando na área. Então, o Vitor também não é aquele cara, aquele meia que constrói, que te oferece algum valor ali, mas que ele é pouco agressivo. Ele é agressivo. Eu acho que ele é pouco agressivo na marcação. Por exemplo, quando São Paulo, o segundo gol sai por uma pressão que não foi bem feita por ele. Na marcação, acho que existe algum ponto de melhora do Vitor Bueno. Mas pensando com a bola no pé, hoje é o nosso melhor meia. Hoje eu acho que deixou o Terence pra trás. Torço muito pelo retorno do Terence, mas hoje acho que o Vitor Bueno deixou o Terence pra trás. E assim, bicho, é por aí, sabe? É por aí. Não tem muito mistério, não. O Atlético tá começando a ter um novo desenho de time. E acho que pro que o Wesley quer, o Vitor é realmente o jogador mais indicado. Pro que o Wesley quer, o Vitor é realmente esse cara pra aprender mais a bola com o Atlético, pra ter mais retenção de bola, pra fazer o jogo girar mais, pra aparecer no último terço. Hoje o Vitor Bueno faz mais coisas melhores do que o Terence faz. Esse é um ponto pra se levar bastante em consideração. Valeu, rapaziada? Tamo junto a nós. Daqui a pouquinho tem live, tá? Não se esquece disso não. Daqui a pouquinho temos live.